Um dia na Galiléia Com ternura de amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazei penitência Sempre, sempre João dizia Fazei penitência Sempre, sempre João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão João batizava o povo Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo As vezes João se zangava Com os duros de coração Dizendo que já estava Muito perto a salvação Dizendo que já estava Muito perto a salvação Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador E o melhor O que você viu? O que você viu?